Moradores dos prédios vizinhos ao viaduto que caiu na Avenida Pedro I em BH participaram hoje de uma audiência de conciliação com representantes da Prefeitura e das construtoras no Fórum Lafayette. Ficou acordado com a Justiça que a implosão da alça que ficou de peça era realizada no próximo dia 14, um domingo. Uma semana depois, dia 21, a avenida vai ser liberada. Uma vistoria vai ser feita em todos os imóveis antes e depois da implosão. Os moradores que quiserem poderão se hospedar em hotéis a partir do dia 13. O Ministério Público exigiu que uma equipe multidisciplinar de profissionais fique à disposição dos moradores 24 horas por dia. Caso algum dos acordos seja descumprido, a implosão pode ser suspensa.